O Pai Sandu apresentou o seu novo goleiro, Matheus Nogueira, de 25 anos, oriundo das categorias de base do Grêmio. Ele estava defendendo o portinense na primeira liga do futebol português desde o ano passado. O Ari fez o primeiro contato comigo e vem acompanhando aos poucos. Claro que lá de fora a gente não tem tanto contato assim, daqui dos campeonatos do Brasil. Mas por ter jogado ano passado e tudo mais, eu gosto de acompanhar também. Vi a situação do Pai Sandu, é uma situação que o clube não merece estar, mas acredito sim na nossa classificação. Matheus disputará a posição no setor que ultimamente vem dando dor de cabeça para a torcida. Em 2022, ele foi vice-campeão da terceirona com o ABC e chega confiante para ajudar o clube a se classificar para o quadrangular. Eu acho que a imposição dentro de campo, de força física, ela conta muito dentro do campeonato. Não só dentro do campeonato, é jogo após jogo, quadrangular final, mas acredito que a imposição física, a motivação nossa dentro do grupo também conta muito. E passando confiança um para o outro. É claro que tem a parte tática, a parte técnica, mas a Série C é muito mais essa questão de força, de motivação. Matheus conhece o peso da camisa bicolor e ressalta que está motivado para defender a equipe. O Brasil todo conhece o Paissandu, sabe a força, a história. Já joguei contra, sei que essa torcida aqui inflama. Então, contra a gente já, para a gente que é atleta, já é uma motivação muito grande, a pressão da torcida a favor, então é melhor ainda. E um sentimento de felicidade, de responsabilidade com certeza, porque não é qualquer um que veste essa camisa. Então, feliz, motivado e pronto para poder ajudar o Paissandu a sair dessa situação e buscar os objetivos.